Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Escritos Apócrifos aqui do canal, em que hoje iremos conhecer um dos mais importantes documentos de toda a história do cristianismo, que é a chamada Didaqué, também conhecida como o Ensino ou ainda como a Doutrina dos Doze Apóstolos. Este documento consiste de um breve tratado cristão que foi desenvolvido ali por volta do final do século I ou início do século II, mas que ficou perdido por boa parte da nossa história até ser finalmente redescoberto no século XIX, mas especificamente no ano de 1873 por Filoteus Briennius, na biblioteca do Mosteiro do Santo Sepulcro em Constantinopla. É claro que este texto encontrado por Briennius é uma cópia medieval deste trabalho mais antigo, mas a importância dessa descoberta é que nós finalmente tivemos acesso ao texto da Didaqué por completo, que nos ajuda muito a compreender os desenvolvimentos iniciais da história do cristianismo primitivo. Agora, em relação ao conteúdo da Didaqué, ela pode ser dividida em quatro seções principais. A primeira, que vai do capítulo I até o capítulo VI, contendo diversos preceitos relacionados ao ensino dos dois caminhos, que é o caminho da vida e o caminho da morte. A segunda, dos capítulos VII até o capítulo X, que contém ensinamentos referentes ao batismo, ao jejum e à Eucaristia. Ainda a terceira, dos capítulos XI a XV, que contém ali tratados referentes à vida comunitária. E a última, que é o capítulo XVI, que é muito provavelmente também o capítulo mais tardio desta obra, que contém recomendações de perseverança e profecias referentes ao anticristo e à segunda vinda. E são todas estas seções que nós iremos conhecer agora com um pouco mais de detalhes. Então, vamos observar primeiramente algumas partes do ensinamento referente aos dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte, que encontramos logo no início da Didaqué. E, na sequência, eu irei tecer aqui, como todos vocês, alguns comentários a respeito do que vamos observar ali. Vamos ver, então, o que nós temos ali no início da Didaqué. Instrução do Senhor para as nações, por meio dos doze apóstolos. Existem dois caminhos. Um é um caminho da vida e o outro o da morte. A diferença entre os dois é grande. O caminho da vida é este. Em primeiro lugar, ame a Deus que o criou. Em segundo lugar, ame a seu próximo como a si mesmo. Não faça a outro nada daquilo que não queres que te façam. O caminho da morte é este. Em primeiro lugar, é mau e cheio de maldições. Homicídios, adultérios, paixões, fornicações, roubos, idolatrias, práticas mágicas, feitiçarias, rapinas, falsos testemunhos. Filhos, hipocrisias, duplicidade de coração, fraude, orgulho, maldade, arrogância, avareza, conversa obscena, ciúme, insolência, altivez, ostentação e ausência de temor de Deus. Filhos, afastem-se de tudo isso. Nesta primeira parte, inicialmente, do primeiro até o quarto capítulo, nós encontramos as diversas recomendações morais e religiosas que estão relacionadas ao caminho da vida, que possuem como fundamentos o princípio do amor para com Deus, o amor para consigo mesmo e também, na mesma medida, o amor para com o próximo. O que inclui até mesmo o amor para com os inimigos, que é uma importante característica desta radicalidade de amor que os cristãos deveriam apresentar realmente em seu comportamento. E já a partir do capítulo 5 até o capítulo 6, nós encontramos algumas descrições daquilo que é considerado como o caminho da morte, o qual os cristãos deveriam permanecer afastados. Um detalhe bastante importante a respeito deste ensino relacionado aos dois caminhos é que ele está baseado largamente no ensino sapiencial do judaísmo antigo, que nós podemos encontrar com diversas semelhanças em trabalhos judaicos antigos, como, por exemplo, o Testamento dos Doze Patriarcas, em Filo de Alexandria, no Manual da Disciplina de Qumran, na Mishnah e ainda em diversos outros trabalhos antigos. Com isto, a Didaquela nos ajuda a entender que o cristianismo, sendo uma religião que nasceu dentro do judaísmo antigo, também recebeu muito do conhecimento da sabedoria judaica antiga para desenvolver as suas próprias normas de comportamento, o que também é um detalhe histórico muito interessante e importante a respeito das origens do cristianismo. E logo na sequência do texto da Didaquela, nós encontramos a segunda parte, que nos apresenta diversas normas relacionadas a como realizar o batismo, o jejum e também a celebração da Eucaristia. Vamos observar, então, primeiramente, o que nós encontramos ali no capítulo 7 a respeito do batismo. E também, logo na sequência, irei tecer mais alguns comentários aqui com todos vocês. Vamos ver o que nós temos ali. Quanto ao batismo, procedam assim. Depois de ditas todas essas coisas, batizem em água corrente, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se não tens água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar em água fria, faça-o em água quente. Na falta de uma ou de outra, derrame três vezes água sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes do batismo, tanto aquele que batiza como aquele que vai ser batizado, e se outros puderem também, observem o jejum. Aquele que vai ser batizado, deverás ordenar jejum de um ou dois dias. Aqui nós observamos que o batismo era realizado depois de ditas todas essas coisas, que é uma referência a uma primeira etapa de ensinamentos, que foi exposta antes nos primeiros seis capítulos da didaquia. Antes do batismo também, as pessoas que fariam parte da cerimônia deveriam observar um jejum, implicando com tudo isto que, nesta época, muito provavelmente eram batizadas apenas aquelas pessoas que já eram crescidas, porque não seria possível, por exemplo, a uma criança recém-nascida ficar sem receber o leite materno, estando, então, em jejum. Um outro detalhe também importante, a respeito deste pequeno trecho aqui, está relacionado à evolução do ritual do batismo. Muito provavelmente, a origem do batismo cristão está vinculada ao ritual judaico da imersão para a purificação, que era realizado em um rio ou em um reservatório de água com as devidas especificações para isto, que até o judaísmo, nos dias de hoje, o chama de uma mikve. E aqui na didaqué, nós também notamos que o mais usual para o batismo era provavelmente a imersão da pessoa em um rio, contendo ali água corrente. No entanto, caso não houvesse esta possibilidade, poderiam ser adaptadas outras formas mais simples, bastando apenas, por exemplo, derramar a água três vezes na cabeça do batizano, o que posteriormente, até mesmo em muitas comunidades cristãs, acabou por tornar-se um padrão de batismo. E ainda um outro detalhe que nós podemos observar aqui, mas que é apenas uma hipótese no campo da história, é que, segundo aquilo que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, como, por exemplo, no capítulo 2, verso 38 de Atos, assim como também no capítulo 8, 16, além de outros demais textos, é que estes textos, eles afirmam que o batismo era realizado em nome do Senhor, enquanto que somente no evangelho de Mateus, no capítulo 28, verso 19, é que nós encontramos a fórmula trinitária do batismo da mesma forma que também encontramos aqui no capítulo 7 da Didaquê. Com isto, é possível levantar como hipótese que, talvez, em suas origens, a fórmula do batismo poderia ter sido mais simples, talvez somente em nome do Senhor, uma forma mais primitiva, ou talvez ainda que não houvesse uma fórmula uniforme do ritual do batismo no período apostólico. E se estas hipóteses estiverem corretas, nós podemos inferir com isto que a Didaquê também pode ter contribuído, junto com o evangelho de Mateus, para estabelecer esta uniformidade para o ritual do batismo em todo o cristianismo. Mas é claro que estas são apenas hipóteses no campo da história, pois até mesmo mais à frente, aqui ainda nesta obra, a Didaquê, se nós observarmos ainda o capítulo 9, nós iremos encontrar o termo batizar em nome do Senhor, da mesma forma que nós encontramos também em Atos dos Apóstolos. Com isto, é possível que o livro de Atos dos Apóstolos não esteja se referindo necessariamente a uma fórmula ritual de batismo. Mas estas continuam sendo hipóteses históricas interessantes, das quais nós não temos uma resposta segura e firme a respeito delas, porque nos faltam, de fato, informações históricas, e principalmente fontes que sejam mais antigas. Pois como Mateus e também Atos dos Apóstolos foram escritos mais ao final do primeiro século, eles podem refletir uma realidade presente em suas comunidades naquela época histórica, ao invés de simplesmente uma realidade mais antiga, ainda no período apostólico. Agora, na sequência do texto, seguindo para o capítulo 8, nós encontramos ali ensinamentos que são referentes ao jejum e à oração. Vamos observar também o que encontramos ali. Que os jejuns de vocês não coincidam com os dos hipócritas. Eles jejuam no segundo e no quinto dia da semana. Vocês, porém, jejuem no quarto dia e no dia da preparação. Não rezem como os hipócritas, mas como o Senhor ordenou no Seu Evangelho. Rezem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa a nossa dívida, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Rezem assim três vezes por dia. Aqui nós observamos inicialmente que o jejum deveria ser uma prática realizada duas vezes por semana, na quarta e na sexta-feira, ao contrário dos hipócritos, que é um termo pejorativo utilizado pelo autor da Didaqué para se referir aos judeus que tinham por costume realizar os seus jejuns na segunda e na quinta-feira. Com isto, um ponto histórico importante que nós podemos notar aqui neste pequeno capítulo da Didaqué é que, apesar de o cristianismo, ele ter nascido como uma religião que em suas origens era parte do judaísmo antigo, ele gradativamente buscava por uma maior ruptura com a sua matriz religiosa judaica, tanto que ao final do primeiro século e já no início do segundo, nós já podemos, de fato, identificar o cristianismo e o judaísmo como duas religiões distintas, que, apesar de terem uma matriz religiosa em comum, já elaboraram ali a sua separação, que dará origem, então, ao judaísmo rabínico, por um lado, e, por outro, ao cristianismo. E ainda outra particularidade deste capítulo oitavo é que aqui nós também encontramos a oração do Pai Nosso, que é a oração cristã por excelência, que deveria ser proferida três vezes por dia. E, na sequência, agora entrando para o capítulo 9, é onde nós encontramos os ensinos referentes à celebração da Eucaristia. E também nós encontramos, logo depois do capítulo 9, indo para o capítulo 10, ensinos referentes às orações de agradecimento. Aqui, como estes dois capítulos são bastante complementares, eu iria, então, realizar a leitura destes dois capítulos, ficando um pouco mais extenso aqui o texto, mas que, pelo fato de eles serem complementares e muito importantes, é bastante válido nós conhecermos em conjunto. Então, vamos observar o que nós temos ali nestes dois capítulos da Didaquê. Celebrem a Eucaristia deste modo. Digam primeiro sobre o cálice. Nós te agradecemos, Pai Nosso, por causa da santa vinha do teu servo Davi, que nos revelaste por meio do teu servo Jesus. A ti é a glória para sempre. Depois digam sobre o pão partido. Nós te agradecemos, Pai Nosso, por causa da vida e do conhecimento que nos revelaste por meio do teu servo Jesus. A ti é a glória para sempre. Do mesmo modo como este pão partido tinha sido semeado sobre as colinas e depois recolhido para se tornar um, assim também a tua igreja seja reunida desde os confins da terra no teu reino, porque tua é a glória e o poder, por meio de Jesus Cristo para sempre. Ninguém coma nem beba da Eucaristia se não tiver sido batizado em nome do Senhor, porque sobre isso o Senhor disse não deem as coisas santas aos cães. Depois de saciados agradeçam deste modo. Nós te agradecemos, Pai Santo, por teu santo nome que fizeste habitar em nossos corações e pelo conhecimento, pela fé e imortalidade que nos revelaste por meio do teu servo Jesus. A ti é a glória para sempre. Tu, Senhor Todo-Poderoso, criaste todas as coisas por causa do teu nome e deste aos homens o prazer do alimento e da bebida para que te agradeçam. A nós, porém, deste uma comida e uma bebida espirituais e uma vida eterna por meio do teu servo. Antes de tudo, nós te agradecemos porque és poderoso. A ti é a glória para sempre. Lembre-te, Senhor, da tua igreja, livrando-a de todo o mal e aperfeiçoando-a no teu amor. Reúne dos quatro ventos esta igreja santificada para o teu reino que lhe preparaste, porque teu é o poder e a glória para sempre. Que a tua graça venha e este mundo passe. Hosana ao Deus de Davi. Quem é fiel, venha. Quem não é fiel, converta-se. Maran Atá. Amém. Deixem os profetas agradecer a vontade. Aqui nós observamos que a celebração da Eucaristia, da qual só poderiam participar as pessoas que fossem batizadas, neste período histórico, ela era semelhante a uma refeição comum, que também servia como um sacramento de unidade para a igreja. E ainda também um outro aspecto interessante que encontramos ao final do texto é que ele afirma ali que os profetas poderiam agradecer a vontade, indicando com isto que a celebração, muito provavelmente, neste tempo, ela também era de uma forma bastante livre e participativa, não sendo composta, talvez, por um ritual fixo e rigoroso de celebração. Agora, a partir do capítulo 11, nós entramos naquela que é a terceira parte da Didaquê, que segue até o capítulo 15, onde nós encontramos ali informações e ensinos referente à vida comunitária. E o primeiro destes ensinos é referente a como que os cristãos deveriam poder distinguir os verdadeiros dos falsos pregadores. Vamos observar, então, uma pequena parte deste capítulo 11 ali que nós encontramos. Todo apóstolo que vem até vós seja recebido como o Senhor. Ele não deverá ficar mais que um dia ou, se for necessário, mais outro. Se ficar por três dias, é um falso profeta. Ao partir, o apóstolo não deve levar nada, a não ser o pão necessário até o lugar em que for parar. Se pedir dinheiro, é um falso profeta. Não coloquem a prova nem julguem um profeta que em tudo fala sob inspiração, pois todo pecado será perdoado, mas este não será perdoado. Nem todo aquele que fala inspirado é profeta, a não ser que viva como o Senhor. É assim que vocês reconhecerão o falso e o verdadeiro profeta. Todo profeta que sob inspiração manda preparar a mesa não deve comer dela. Caso contrário, trata-se de um falso profeta. Todo profeta que ensina a verdade, mas não pratica o que ensina é um falso profeta. Além de nós encontrarmos aqui diversos ensinos que são referentes a como identificar os verdadeiros dos falsos pregadores, esta terceira parte da Didaqué, também contém ali alguns ensinos que são ensinos sapienciais, que estão relacionados, por exemplo, à prática da hospitalidade, também à conduta dos cristãos nas reuniões do dia do Senhor, que deveriam ser afastados de qualquer inimizade, também a respeito do comportamento dos líderes da igreja, além de outras regras de conduta que, em algumas partes, lembram os ensinos referentes ao caminho da vida. Nós encontramos logo no início da Didaqué. E, por fim, no capítulo 16, que é a última parte da Didaqué, nós encontramos ali recomendações referentes à perseverança e também profecias relacionadas ao anticristo e à segunda vida. Vamos observar o que nós encontramos ali, então, neste capítulo final da Didaqué. Vamos ver o que nós temos ali. Vigiem sobre as vossas vidas. Não deixem que suas lâmpadas se apaguem nem soltem o cinto dos rens. Fiquem preparados, pois não sabeis a que hora o Senhor vai chegar. Reúnem-se com frequência para procurar o que convém, porque de nada lhe servirá todo o tempo que viverem a fé se no último momento não estiverem perfeitos. De fato, nos últimos dias, os falsos profetas e os corruptores se multiplicarão. As ovelhas se transformarão em lobos e o amor se transformará em ódio. Crescendo a injustiça, os homens se odiarão, se perseguirão e se trairão mutuamente. Então, aparecerá o sedutor do mundo, como se fosse o Filho de Deus, e fará sinais e prodígios. A terra será entregue em suas mãos e cometerá crimes como jamais foram cometidos desde o começo do mundo. Então, toda a criatura humana passará pela prova de fogo e muitos ficarão escandalizados e perecerão. Contudo, aqueles que permanecerem firmes na fé serão salvos por aquele que os outros amaldiçoam. Então, aparecerão os sinais da verdade. primeiro, o sinal da abertura do céu, depois, o sinal do toque da trombeta, e em terceiro lugar, a ressurreição dos mortos. Ressurreição, sim, mas não de todos, conforme foi dito. O Senhor virá e todos os santos estarão com ele. Então, o mundo verá o Senhor vindo sobre as nuvens do céu. Aqui na parte final da Didaquia, nós encontramos recomendações de perseverança e também ideias escatológicas que estão bastante próximas aos sinais precursores que nós encontramos nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas e também ainda em outros livros que fazem parte do Novo Testamento, como, por exemplo, a segunda epístola aos Tessalonicenses, que tem por base todos estes ensinos ainda ideias escatológicas e apocalípticas antigas, como, por exemplo, aquelas que nós encontramos no livro de Daniel. Mas é claro que estas temáticas apocalípticas sobre a apocalíptica judaica antiga e também sobre a cristã e suas diversidades, nós iremos estudar com maiores detalhes ainda em vídeos futuros aqui do canal. Mas é com este capítulo 16, que é o último capítulo da Didaquê, que nós finalizamos, então, o estudo de hoje a respeito de um dos mais importantes documentos da história do cristianismo antigo. Se porventura alguns ficaram com dúvidas a respeito do conteúdo, também quiserem apresentar críticas ou sugestões de outros temas, vocês poderão escrever seus comentários logo aqui embaixo do vídeo. E para aqueles que gostaram de mais este estudo aqui no canal da série de inscritos apócrifos, eu convido a deixarem o like para ajudar o canal a crescer e a se desenvolver a cada vez mais e também para aqueles que consideram o meu trabalho importante aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoias. Com isto, eu vou ficando por aqui e nos vemos muito em breve no próximo vídeo aqui do canal. do Apoias Amém.